Minas Gerais, vem pra cá. Uma criança ficou presa em uma manilha no pátio de uma UMEI, da Odalmei, Alaí de Lisboa, que fica dentro da UFMG. A princípio, a manilha era utilizada como lixeira. A criança estava brincando no local quando ficou presa. O menino foi retirado, sem ferimentos e passa bem, já rindo bastante desse susto que ele tomou. É a minha galerinha, meus heróis também do Corpo de Bombeiros, que, se eu não me engano, fazem aniversário, a corporação faz aniversário agora dia 2 de julho. Vou confirmar isso aí, que eu quero uma matéria especial com esses heróis aí, meus irmãos, meus queridos, que são heróis mesmo. Estou sabendo de números do Corpo de Bombeiros aqui no Estado de Minas Gerais, são alarmantes. Heróis mesmo. Parabéns ao Corpo de Bombeiros e mais uma traquinagem. Pelo menos essa traquinagem aí terminou bem, né, Isabela? Obrigado, tá, Isabela? Tem que abraçar o galho aqui, não tem mais uma pra poder... Mas vamos lá.